oi casal tudo bom é assim eu tenho um sonho que é ser miss e agora tinha uma oportunidade a gente participar de um concurso né vocês acham que eu tenho estilo assim pra ser miss é vocês acham que eu consigo ganhar sério aí eu vou ter uma nossa vou realizar um sonho se eu ganhar esse concurso aí eu só pedi só mais uma coisinha pra vocês verem minha desenvoltura se dar uma desfiladinha pra vocês verem ah não precisa desfilar né a gente está conversando acho que não tem necessidade não mas é só pra é só uma voltinha só pra vocês verem ó ó não precisa titular, não precisa titular, não precisa titular, nossa como você é ridícula ué porque você acabou de falar que eu consegui ganhar o concurso, mas é Miss Bumbu gata é Miss Bumbu ó eu passo no Miss Bumbu, eu ganho Miss Bumbu, eu ganho ué mas você acabou de falar que eu ganho, calma calma, 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 recalque, recalque oi casal, tudo bom, deixa eu falar com vocês rapidinho, queria uma opinião de vocês vocês podem me dar é coisa bem rápida assim, eu vou participar de um concurso de Miss, sempre foi meu sonho semi sabe, vocês acham que eu ganharia assim um concurso de Miss, eu tenho um perfil? tenho, tenho, sério? e assim, queria saber minha desenvoltura, posso dar uma desfiladinha repetindo pra vocês verem, é? e aí, o que vocês acham? quer ver mais? inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet E aí E aí E aí Obrigado.